Rondônia deve ter temperaturas mais amenas esta semana. Em pelo menos três cidades, os termômetros chegam aos 16 graus, segundo a previsão do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o CESISPAM. São elas Chupinguaia, Parecis e Vilhena. Entre quarta-feira e quinta-feira, as quedas de temperaturas também devem chegar a Guajaramirim, Nova Mamoré, Pimenteiras do Oeste, Cabixi, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Curumbiária, Costa Marques, São Francisco de Goporé e Rolim de Moura. Nessas cidades, as mínimas devem atingir 17 graus. Segundo o CESISPAM, o motivo dessa mudança é uma frente fria que se aproxima do sul da Amazônia e aumenta a instabilidade no estado. No sul de Rondônia, a tímida frente fria chega já na quarta-feira. Nas demais áreas, a friagem será sentida somente na quinta-feira. Ainda de acordo com as informações, quarta-feira em Porto Velho, a mínima chegou a 22 graus e a máxima 27. Ariquemes, a mínima 21, a máxima 27. Giparaná, a mínima 19 e a máxima 27. Cacual, a mínima 19, a máxima 26. Jaru, a mínima 19 e a máxima 27. Rolim de Moura, a mínima 19 e a máxima 30. Já na quinta-feira, Porto Velho poderá chegar a mínima em 20, a máxima 29 graus. Ariquemes, a mínima 19 e a máxima 29. Giparaná, a mínima 18 e a máxima 29. Cacual, a mínima 18 e a máxima 28. Jaru, a mínima 18 e a máxima 29. Em Rolim de Moura, a mínima 18 e a máxima 32.